Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Neta Arcaí. Eu sou a educadora Janaína Chianta, do Número de João Pessoa. Estou aqui para ministrar uma aula sobre drible. E para iniciar nossa aula, eu vou chamar o educador Felipe para fazer o aquecimento. Vamos, Felipe! É isso mesmo, professora Janaína. E aí, turma, tudo bom? Vamos pro primeiro exercício no aquecimento. Vocês podem conhecer como skipping alto, corrida estacionária ou elevação de joelho. E é isso aqui. Ele vai fazer duas séries de 30 segundos. Vamos descansando 10 segundos entre cada série e 20 segundos de um exercício para o outro. Primeira série de 30 segundos. Prepara, valendo! Não precisa fazer tão rápido. Aqui, não é para ficar com o tronco para frente nem para trás. Parou! Agora a gente vai para o segundo exercício do aquecimento, hein? Vamos lá! É um trote. Vai de frente e volta de costas, hein? 30 segundos. Vamos lá! E o certo 30 segundos. Valendo! Parou! Agora nós vamos para o terceiro exercício do aquecimento. O nome dele é Passada Lateral Dinâmica. Ele também pode ser usado, inclusive, que você já deve ter feito em alguns exercícios de defesa. Mas aqui a gente está utilizando ele para o aquecimento, certo? Primeiro a gente vai com uma perna para o lado. Depois que essa perna tocar no chão, é que a gente vai puxar a outra. E ela não vai arrastar no chão aqui. Não é para arrastar no chão. É como se fosse um mini salto. Direita e essa outra perna vem e cai logo em seguida, certo? Ela cai logo em seguida. Não arrasta, tá bom? Duas séries de 30 segundos. Vamos lá, hein? Posição de defesa. Se quiser deixar o braço pode, eu só não quero que apoie o braço. Ou pode até deixar aqui no quadril, hein? Prepara! Valendo! Parou! Vamos para o último exercício do aquecimento agora, hein? É agachamento com salto. Vou mostrar de lado para ficar mais certo para vocês. Vocês podem deixar a mão aqui, deixar a mão livre, tá certo? Vocês que sabem. Se me flexiona um pouco o joelho. Cuidado aqui quando projetar o tronco para frente para não projetar demais. Pode projetar só um pouco aqui, tá bom? Então, projeta, salta, amortece e salta de novo, certo? Amortece para poder saltar. Não deixa cair já saltando não, tá bom? Vamos lá. Dez saltos. Inclui o seu e dez saltos. A gente vai fazer. Prepara. Valendo! Um, dois. Descansa os dez segundinhos. Vamos lá, hein? É a última série do aquecimento. Vamos lá, prepara. Pronto, turma. Agora sim estamos preparados para a aula. É com você, professor Evinaína. Na nossa aula de hoje, iremos necessitar dos seguintes materiais. Quatro cones ou quatro garrafas pet. Bolas de meia. Bola de basquete ou uma bola de borracha. Um cesto de roupa ou cesto de lixo. Separei o material que eu tenho aguado para a gente iniciar a aula. Nosso primeiro exercício será drible baixo. Iremos driblar com uma mão e fazer a proteção da bola com a outra mão. Lembrar sempre de manter os olhos fixos para a frente, os joelhos serão flexionados e o drible vai ser com a bola abaixo do joelho. Iremos realizar duas séries de 15 repetições para cada mão. Iremos realizar agora o drible crossover baixo. Sempre lembrando, olhando para a frente e joelhos serão flexionados. Vai facilitar bastante o movimento. Realizar duas séries de 10 repetições. DRIBLE CROSSOVER O próximo exercício será drible alto com proteção de bola. Lembrando de mantermos sempre os joelhos semiflexionados. O aluno deverá driblar com uma mão e proteger a bola com a outra mão. Realizaremos duas séries de 10 repetições para cada mão. Iremos realizar o drible crossover alto. Manter sempre a bola acima da linha da cintura. Lembrar sempre olhares fixos e joelhos semiflexionados. Realizar duas séries de 10 repetições. Na nossa próxima atividade, iremos realizar drible in and out. O que significa driblar para dentro e para fora. Iremos realizar duas séries de 10 repetições para cada mão. No nosso próximo exercício, iremos realizar dribles laterais. Movimentando a bola para frente e para trás. Realizar duas séries de 10 repetições para cada mão. Iremos realizar dribles laterais. Nesse próximo exercício, iremos agora agregar os dois últimos exercícios anteriores. In and out e drible lateral frente e trás. Iremos executar agora drible in and out. Seguido de dribles laterais, frente e trás. Realizar duas séries de 10 repetições para cada mão. No nosso próximo exercício, iremos agora realizar dois dribles parados, seguido de duas vezes in and out. E em seguida, passar a bola por trás das pernas. Sempre lembrando, olhos fixos para frente e joelhos semiflexionados. Iremos realizar duas séries de 5 repetições para cada mão. Encerramos nossas atividades de dribles parados. Iremos realizar agora alguns exercícios em movimento. Mas não se preocupem, estamos lembrados que estamos com um espaço pequeno. Iremos realizar a atividade para esses espaços curtos. Nossa primeira atividade será drible e zigue-zague com troca de mão entre cones. Sempre lembrando, quando o aluno estiver dirigindo para a esquerda, drible para a mão esquerda. E para a direita, drible para a mão direita. Iremos realizar uma série de 10 idas. Iremos realizar agora dribles em linha reta, em progressão e com proteção de bola. A ida de frente e a volta de costa. Sempre a ida drible com uma mão e a volta retornando com a outra mão. Iremos realizar duas séries de 6 repetições. Iremos realizar uma série de 6 repetições para cada mão. Iremos realizar uma série de 6 repetições para cada mão. Chegamos ao nosso exercício final antes do desafio. Que consistirá em driblar lateralmente de um cone a outro, com troca de mão. Em seguida, driblar em progressão e retornar driblando de costa. Realizar esse circuito por 6 vezes. Iremos realizar uma série de 6 repetições. E chegamos ao nosso desafio final da aula. Que consistirá em driblar com a mão direita, ida e retornar com a mão esquerda. Pegar uma bola de meia e acertar a sexta. Eu vou dar a vocês 1 minuto e meio para realizarem 10 sextas. Se não conseguir de primeira, não tem problema. Tenta novamente. E caso você não tenha um espaço muito grande, o espaço utilizado aqui é aproximadamente 4 metros. Diminui um pouco o espaço e diminui um pouco o tempo. E será que você vai conseguir? Eu acho que vai. Vai tentando. A aula só termina para você conseguir concluir a atividade. Depois de encerrar toda a nota de atividade, iremos agora nos hidratar e em seguida realizar o alongamento. Vamos fazer alongamento para os membros superiores e membros inferiores. E vamos fazer alongamento para os membros superiores. E até o final de mais uma aula. Será que vocês curtiram? Pratique essa aula mais vezes para aperfeiçoar cada vez mais o seu drible. Até a próxima aula. Nos encontraremos em breve.